Fala galerinha, beleza? Robinho Brasil Eu tô aqui com o PS5 E aí eu coloquei aqui o disco do PS4 Mas ele fala o seguinte, certo? O disco no formato PS4 está inválido, beleza? Então é o seguinte Como é que eu vou resolver isso daqui? Primeiro você tem que conectar o seu console na internet, beleza? E depois você vai ter que atualizar o seu console Você vai vir nas configurações, certo? Você vai vir aqui na configuração de rede e você vai conectar, né? Observe que tá sem conexão, beleza? Sem conexão E tá... então assim, resumindo Não precisa se desesperar O seu PS5 vai rodar o jogo do PS4 Desde que ele esteja conectado na internet, né? E atualizado Na verdade sim, vai conectar na internet pra atualizar o seu console Beleza? Então vamos lá Vou... ó, se eu botar aqui, ó, testar a conexão Você vai ver que ele não vai estar conectado, né? Porque ele estava conectado anteriormente via cabo E agora eu vou conectar via Wi-Fi Beleza? Entendeu aqui? Então vamos lá Vamos conectar o cabo Vou conectar o cabo logo Conectamos O cabo Certo? O cabo conectado E agora vamos atualizar Beleza? Então vamos atualizar agora o sistema E... Tá conectado aqui Vamos aqui Vamos dar uma olhada aqui, ó Em sistema Certo? E atualização E configuração do sistema Atualizar o sistema Disponível Vamos embora A partir da internet Ah, tô só apertando X aqui Tá vendo? Atualizar Pronto, ele vai atualizar Vai reiniciar E vai voltar a funcionar o seu jogo De boa, tranquilo Tá dando aqui um Speedy Pack, né? Speedy Pack Tá reiniciando Aí, instalando Atualização Não desligue seu PS5 Se o disco estiver inserido Não o ejeto Pronto, tá lá Quietinho Não mexi em nada E agora ele tá reiniciando Enquanto ele reinicia Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui Não deixe o seu PS5 próximo Aqui da parede, certo? Não deixe ele próximo E nem deixe ele intocado No local desse tipo aqui Porque ele emite muito calor, velho Ele emite muito calor Rapaz Chega incomoda Você ficar por perto aqui Se o local não tiver arejado Não tiver ar-condicionado Chega incomoda O bicho é muito quente Vamos lá Tá instalando Tá 17% Vamos aguardar mais um pouco Vixe, parece... 100% instalado Tá quente, pai? Parece uma pessoa com febre Rapaz, o bicho esquenta demais Mas tu é doido Olha o tamanho dele E aí, mulher Tá quente aí? Tá Aqui embaixo tá muito quente Ele é muito quente Vai tocar aqui embaixo Quente demais, pai Pronto Vamos lá Atualizado, né? Agora vamos fazer o velho teste Ligando o controle também Vamos lá Bom, nova versão Ele já apareceu aqui, ó The Last of Us Tá vendo? Vamos lá O controle também Lembrar mais tarde Não vou atualizar o controle agora não O controle também atualiza Certo? Conectado Depois eu vou conectar minha PSN Então nós vamos aqui, ó E o jogo do PS4 Agora está sendo reconhecido Beleza? Valeu!